Lá em violência, agora duas mulheres, baleadas durante um tiroteio após o roubo de uma van no Rio de Janeiro. O suspeito também foi atingido e está internado. Vamos voltar lá para o Rio para conversar com a Renata Igrejas, que tem mais detalhes desse caso. Volto com você nos atualizando mais informações dessa história, Renata. Exatamente, meu amigo. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. Hoje a nossa equipe fala ao vivo aqui do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na PEN. Agora há pouco falando sobre as vítimas daquele acidente com a van na BR-116 ontem à noite. Duas pessoas foram trazidas para cá, um homem já liberado, a mulher segue internada. Mas quem segue internado aqui é Antônio Carlos da Silva Farias, de 18 anos. Quem é Antônio Carlos? Era o criminoso que estava naquela van que a gente mostrou mais cedo, lá em Ramos, também na Zona Norte aqui do Rio. Havia roubado ali uma van, estava armado com um revólver calibre .38, trocou tiros com a polícia militar ali pelas ruas de Ramos, por volta das 7 horas da manhã. Foi atingido no ombro e está internado aqui no Hospital Estadual Getúlio Vargas. A informação que a gente teve é que ele segue internado, estado de saúde estável, está fora de perigo, mas está sob custódia. A gente vê que até inclusive tem viaturas da polícia militar por aqui, porque ele está sob custódia, então acompanhado aqui de policiais militares. E atualizando essa história da van de Ramos mais cedo, duas mulheres que passavam ali pela rua no momento dessa troca de tiros foram atingidas. Foram baleadas de raspão, foram trazidas aqui também para o Hospital Getúlio Vargas, já foram atendidas e liberadas, fora de perigo, já deixaram aqui o hospital. A gente esteve mais cedo lá no local, ali em Ramos, mostrando essa van que ficou completamente perfurada. Foi muito alvejada ali nessa troca de tiros. O Antônio Carlos estaria acompanhado, segundo a polícia militar, de outros três criminosos armados que davam cobertura também num carro roubado. Era um Jeep Renegade. E aí ele havia roubado essa van que estava a caminho do aeroporto do Galeão bem cedo para buscar tripulantes de uma companhia aérea que iam desembarcar hoje cedo aqui no Rio de Janeiro. E no meio do caminho, então, o motorista, o funcionário dessa empresa, ele acabou sendo abordado por esses criminosos e um desses bandidos armado foi ao volante e o motorista, esse funcionário, acabou rodando. Ele estava ali dentro da van no momento em que os bandidos trocaram tiros com a polícia militar. O Antônio Carlos, então, ferido no ombro, está aqui no hospital. Os outros três conseguiram fugir. Policiais militares do Batalhão da Maré, o 22º Batalhão, continuam fazendo um cerco ali em comunidade da Maré para poder encontrar esse carro roubado e esses criminosos. E a gente estava conversando, inclusive, com a Ana Clara, que é filha do dono da empresa que faz esse transporte fretado de turismo, essa van. Ela estava contando para a gente mais cedo que é a terceira van, o terceiro veículo da família que passa por esse tipo de situação, isso aí num período de oito meses, em menos de um ano. E ela disse que o pai dela já falou várias vezes, eu estou cansado, já tenho uma van que está numa oficina mecânica. Essa agora foi perda total porque ela também bateu numa árvore, ficou ali com a parte dianteira completamente destruída. E a Ana Clara estava explicando para a gente mais cedo, inclusive, que esse serviço de fretamento ali de turismo, essa van, essa empresa que eles têm, ela e o pai, já prestou serviço ao governo do estado do Rio de Janeiro, transportando secretários, representantes do alto escalão do governo do estado do Rio. E a empresa também estava fechando o contrato agora para o G20. Esse grande encontro, né, que a gente está falando que vai acontecer, que o Rio de Janeiro vai sediar no fim do ano, no mês de novembro, né, trazendo aí chefes de estado, ministros, presidentes de bancos mundiais, enfim. Então, essa situação acontece pela terceira vez aí com a família e a Ana Clara estava explicando para a gente também um detalhe que vocês viram mais cedo, a Dani Brand, se eu não me engano, que chamou a atenção. Ali nas imagens, da parte de trás do vidro do carro, havia ali um adesivo dizendo assim, vacina contra roubo. O que que é isso? É uma espécie de lacre que muitos veículos usam aqui no Rio de Janeiro, pequenos lacres amarelos que são colocados em toda a lataria do veículo. Por quê? Segundo a própria Ana Clara, os bandidos estão visando muito as vãs aqui no Rio de Janeiro, simplesmente por um motivo bem simples, bem específico, desmanche. Então, as empresas estão colocando essa vacina contra roubo, que é um serviço ali de lacres amarelos em toda a lataria, para que as peças não sejam cortadas, né, no caso do veículo roubado, levados então para oficinas, né, locais clandestinos de desmanche e essas peças então sejam vendidas ali dentro de comunidades. A gente conversou com a Ana Clara Antônio Pinto, que é filha do dono dessa empresa da van, ela bateu um papo com a gente, foi bem sincera, desabafou bastante, falou sobre essa situação aterrorizante para ela, para o pai e, claro, para os moradores da Zona Norte do Rio. Vamos ouvir. Bom, a primeira vez foi ano passado, fizeram também um motorista de refém, só que nisso, quando o motorista já avisou o meu pai, o meu pai saiu com o carro atrás dele para tentar pegar. Nesse meio tempo, meu pai também avistou uma viatura da polícia e nisso teve uma outra troca de tiros, foi mais ou menos entre janeiro, o motorista também foi feito de refém. Nisso, a van também deu PT, essa com certeza vai dar PT, não tem mais como consertar. A outra foi uma tentativa de assalto, se eu não me engano ela foi em realengo e também tentaram, mas o motorista foi um pouco mais ágil, jogou a van em cima do carro dos bandidos e conseguiu fugir, mas mesmo assim ficou um prejuízo enorme. E dessa vez agora o nosso motorista estava indo fazer um serviço para coletar os nossos clientes e nesse meio tempo, indo até o aeroporto, os bandidos pegaram ele, colocaram ele de refém, só que também, mais uma vez, a polícia estava perto, verificou o que aconteceu e eles vieram fazendo a troca de tiros com o motorista dentro do carro e os bandidos também. Ele não foi liberado no meio do caminho? Como é que foi? Não foi liberado no meio do caminho, ele só foi liberado quando chegou aqui junto com os policiais. E aí viram que ele realmente era o motorista, porque ele estava com a brusa da empresa e levaram ele direto para a delegacia para prestar depoimento. Ele está ferido? Como é que ele está? Então, as informações que a gente sabe é que ele está bem, só está em choque. Terceira vez em o que? Seis meses? Em menos de um ano? Em menos de um ano é terceira vez. Nós temos amigos que também são de empresa de turismo e a gente tem um que foi roubado em menos de um ano cinco vezes. A gente não aguenta mais. Aí, às vezes, a gente entra em favela para tentar recuperar, correndo risco pela nossa vida. Enquanto as pessoas continuarem comprando as peças das vans, não vai acabar. Porque o pessoal não compra a peça original, eles compram peças roubadas. E de onde que vêm essas peças? Das vans de turismo. Bom, falou tudo que a gente tinha para acrescentar aqui, né? Se você compra peça sem procedência, sabendo, inclusive, que pode ser de um produto roubado, você está corroborando para que esse círculo vicioso mantenha-se vivo. Criminosos roubando carros, abastecendo o mercado clandestino, a pessoa vai lá e compra, aí há necessidade de roubar mais carros para reabastecer e assim vai. Só que no meio de todo esse processo, é uma pessoa que é assaltada e aí fica com terror psicológico. Há outra pessoa que fica ferida, ou num acidente, ou numa troca de tiros, quando, na pior das hipóteses, um inocente, um trabalhador, uma hora acaba perdendo a vida.